Eu sou o que passou Mas se calou, foi o endereço certo O céu registrou Cada lágrima derramada Sem palavra, mas a semente foi lançada O céu vai responder Agora descansa porque o céu vai reagir Tem alguém que trabalha por você Não importa o que passou Você sabe o endereço certo onde deve ir Mesmo se arrastando vai clamar E o céu vai reagir Mesmo fraco e esgotado Tantas marcas, cicatrizes, essas guerras tem deixado Mas ainda assim nada pode interferir Você vai clamar e o céu vai reagir Passou o que passou Mas se calou, foi o endereço certo O céu registrou Cada lágrima derramada Sem palavra, mas a semente foi lançada O céu vai responder Agora descansa porque o céu vai reagir Agora descansa porque o céu vai reagir E mesmo fraco e o céu vai reagir E mesmo fraco e esgotado Tantas marcas, cicatrizes, essas guerras tem deixado Mas ainda assim nada pode interferir Você vai clamar e o céu vai reagir Tem um céu se movimentando por você Sua reação vai fazer o céu morrer Clamando e o céu reagir Clamando e o céu reagir Chorando e o céu reagir Buscando e o céu reagir Madrugadas frias e o céu tá registrando isso Clamando e o céu reagir Estourando e o céu reagirou Buscando e o céu reagirou Aqui nenhum clamor passou Desapercebido E não importa o que passou Você sabe o endereço certo onde deve ir E mesmo se arrastando vai clamar E o céu vai reagir E mesmo fraco e esgotado Todas as marcas, cicatrizes, essas guerras sem deixado Mas ainda assim nada pode interferir Você vai clamar e o céu vai reagir Em nome de Deus Clamando e o céu reagirou Chorando e o céu reagirou Buscando e o céu reagirou Madruga das pias O céu tá registrando isso Clamando e o céu reagirou Chorando e o céu reagirou Buscando e o céu reagirou Buscando e o céu reagirou Aqui nenhum clamor passou Desapercebido Aleluia Aleluia Eleva os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro O socorro vem do Senhor Que fez os céus Que fez a terra E Ele está aqui com você E Ele tem suprido a tua necessidade Eu creio Ele tem te guiado no dia mau Ele tem te protegido de dia De noite E Ele é contigo E o céu tá reagindo ao teu favor O céu tá reagindo ao teu favor Ah, mas estão me validando O céu está reagindo ao teu favor Estão dizendo que acabou Estão dizendo que eu não vou conseguir O céu está reagindo ao teu favor Estão dizendo que acabou Mas o céu está respondendo O céu está reagindo O céu está reagindo O céu está reagindo Aqui nessa noite Sinta esse poder Sinta essa nuvem de glória Sinta essa rução Esse redondo Esse é o céu O céu tá respondendo O céu tá respondendo Não existe cilada Não existe mentira do diabo Você vai dizer assim, ó E não importa o que passou Você sabe o endereço certo Onde deve ir E mesmo se arrastando Vai reclamar O céu vai reagir O céu tá reagindo aqui E mesmo fraco e esgotado Tantas marcas, cicatrizes Essas guerras sem deixado Mas ainda assim Nada pode interferir O céu vai reclamar E o céu vai reagir O céu reagiu aqui nessa noite Uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo Obrigada Dr. Brincados 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 Ramaz obtained Brincados E o céu reagindo Tradução Gr,. Brincados Tchau.